Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Foi você quem me deu tudo o amor que sonhei. Foi você, foi você, foi você, foi você, mas um dia aquele amor morreu, morreu. Eu não sei o que fazer pra você me querer. Eu não sei, não, não, não sei. Eu não sei, não, 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 não sei. Sei que o nosso amor se acabou. Você fingiu, você fingiu, você jurou me amar, você fingiu, você mentiu, você fingiu, você jurou gostar. Você fingiu, você fingiu, você jurou me amar, você fingiu, agora vem pedindo. Você não gostar. O meu perdão. Você não gostar. Agora é tarde. Mas você tem que pagar por todo mal, por todo mal que me fez. 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 Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Que me fez. A Capela de Tupiniquins